Olá gente, estamos de volta para mais um vídeo de maquiagem e hoje estou com dois acessórios novos um novo cartão de memória, porque o último não estava funcionando e uma nova bateria extra vamos ver então se as coisas fluem melhor não se esquece de já deixar o seu curtir aqui embaixo que isso me ajuda bastante de se inscrever no canal e me seguir no Instagram também que é jzubaran, que eu sempre vou postando coisas por lá entre os vídeos então vamos para a maquiagem então tá, a maquiagem de hoje é inspirada nela mesmo, dualita eu já fiz uma maquiagem inspirada até no mesmo vídeo de origem da maquiagem que eu vou me inspirar hoje que foi Physical, lá pré-pandemia nossa, eu acho que foi uma das últimas coisas ou foi a última coisa que eu gravei pré-pandemia auge, outras eras chegou essa minha paleta aqui da Oceane que não é nova, mas enfim, nova para mim e eu estou fascinada, apaixonada então hoje a princípio vou fazer uma maquiagem inspirada na maquiagem verde da Dua Lipa no clipe de Physical tá, então vamos lá minha pele está descamando, especialmente no nariz eu já fiz uma esfoliação enzimática com primer com esfoliante que ele dá The Ordinary mas enfim, continua então eu vou passar um ólezinho e o óleo que eu vou usar é esse aqui que eu ganhei uma sample da Garenciar que é uma marca francesa não sei se é orgânica, mas enfim, mais natural eu adoro o cheirinho, meu Deus eu vou passar também um hidratante nos lábios eu vou pegar esse óleo aqui da Vult e daí hoje eu vou usar um primer como a minha pele está mais assim eu vou usar esse aqui da Make Up For Ever que é o Step 1 e eu não vou passar por todo o meu rosto eu vou focar mais aqui onde eu estou descamando daí hoje eu decidi que eu vou mudar um pouco a base pra vocês pra não ficar usando sempre a mesma coisa eu vou usar essa aqui da Bruna Tavares que faz um tempinho que eu não uso aqui no canal pegar aqui minha paletinha da Beliz fui, eu tinha esquecido ela vaza bastante que é essa paleta da Beliz eu vou pegar do que vazou aqui e fazer uns pontos no rosto vou pegar meu pincel aqui da Artis vocês podem ver que eu não passei no nariz de propósito daí eu vou fazer separado e alouquecido também engraçado, a gente fica um tempo sem usar as bases a gente esquece de algumas peculiaridades delas mas nada que não dê pra gente dar uma corrigida como eu estou com um decote bem grande e essa base oxidou, vou puxar aqui pro meu pescoço daí agora eu vou no nariz eu vou pegar um pouquinho vocês podem ver que eu peguei aqui do vazamento vou colocar alguns pontinhos daí eu vou ir com a esponja o corretivo eu não vou mudar vou usar de novo o The Too Faced e com o que sobra eu coloco aqui no canto interno do olho e canto externo também meu Deus, eu percebi agora que eu não botei o microfone tá gente, agora eu botei o microfone mas tipo assim, por anos eu gravei sem ter microfone então vai dar tudo certo agora eu vou continuar o corretivo então fiquei um pouco desconcertada em cima com o pincelzinho da Beliz embaixo, vocês já sabem vou botar mais uns pontinhos do corretivo aqui que na coisa do microfone acabei me atrapalhando nem terminei então tô pegando da paleta mesmo vou colocar aqui também que eu tô com o machucadinho e agora vamos pra sobrancelha tá gente, fiz a sobrancelha e depois eu só apaguei por um tempo nem lembro enfim, o que que eu fiz mas vamos pra maquiagem vamos pros olhos então então tá, dei um zoom já vi que eu vou querer intensificar o corretivo depois mas por enquanto vamos assim tá, então eu vou começar colocando um pó pra ajudar a esfumar depois aqui embaixo que vai ser desse duo aqui que eu uso de bronzer eu vou pegar um mais clarinho com um pincel bem fofinho e eu vou passar aqui por todo o côncavo meio que pra fixar e pra preparar pra receber as próximas sombras aqui na pálpebra móvel eu não vou passar como vai ser sombra com brilho eu não quero colocar o pó porque daí fica mais intenso assim eu vou começar com essa sombra aqui que se chama Majesty e eu vou começar aplicando com um pincel pra ver como fica aqui no meio da pálpebra móvel e essa paleta vem com um espelho bem bom também ai, fica bem bonito o brilho e eu vou levar até o côncavo esse é um pincel fofinho então ele não dá tanta intensidade mas já dá pra ir dando uma esfumadinha aqui e daí eu vou esfumando aqui porque como todos vão ser tons de verde não tem problema se sobrepor e depois eu vou intensificar o brilho ainda eu vou pegar um pincel lápis e vou passar daí no canto interno tô impressionada com essa paleta sério e eu vou ir do canto interno até mais ou menos metade do olho e agora com o mesmo pincel ainda sujinho do brilho eu vou pegar essa sombra mate aqui que se chama Fuse e eu vou passar aqui no canto externo e daí eu vou mudar um pouco de paleta eu vou vir pra Vice que eu amo e vou pegar essa sombra aqui mesmo pincel e eu vou colocar aqui na parte mais externa do lado da sombra que a gente tinha aplicado antes com brilho vou trocar pro pincel lápis de volta pegar a mesma sombra e daí vou passar aqui no resto da linha inferior vocês podem ver que diferente do que eu faço normalmente que é fazer tudo em cima e depois embaixo eu tô fazendo ao mesmo tempo não sei se isso vai ser bom se vai ser ruim vamos descobrir junto e daí eu vou vir até o canto externo com essa daí agora na parte mais externa ainda na Vice eu vou pegar essa sombra aqui mesmo pincel e daí eu vou depositar no canto externo aqui tô dando batidinhas pra depositar e depois eu vou esfumar então primeiro eu vou depositar com batidinhas e daí eu esfumo e adivinho vou pegar o pincel lápis e ir aqui no canto externo e daí agora eu começo a fazer um traço já um pouco mais grosso e daí agora tem um momento emblemático ali que ela parece que usa quase um dourado eu sei que não é dourado mas eu tô pensando em talvez usar então na verdade o que eu vou fazer agora vai ser o seguinte vamos pro canto interno eu vou pegar esse verde aqui da Morphe com um pincel bem fofo pra dar o fundo aqui do canto interno então eu tô indo com suavidade aos poucos pra dar um fundo mais mais claro mais neon passar pro outro lado é só o fundo que eu quero daí agora ficou verde mas ela tem uma pegada um pouco mais amarelada então bear with me então eu vou pegar o amarelo da Lacre 21 que de alguma maneira sempre aparece nos vídeos com o mesmo pincel tirar o excesso e só dar uma leve pincelada aqui por cima e agora já não ficou tão verde só tá ficando mais no tom que eu queria e agora eu vou com um pincel de detalhes no verde da Morphe e eu vou aqui um pouco mais pra dentro mais ou menos assim na metade do olho eu pulo o canto interno então agora a gente vai começar a focar no brilho eu vou pegar um pouquinho do dourado vou me permitir fazer isso e eu vou com o dedo que dá mais brilho mais intensidade aqui nessa faixa aqui do meio do olho eu vou pra cima e pra baixo uau lindo Obsessed meu Deus eu estou apaixonada por essa paleta eu vou deixar o link aqui de onde eu comprei meu Deus eu estou obcecada eu vou com o dedo começar a dar uma leve esfumadinha aqui pro canto interno vou voltar pra aquela primeira sombra gente que brilho lindo essas sombras tem eu tô usando sempre o mesmo dedo então já vai ajudando no esfumar porque vai uma sombra somando a outra genial né daí agora eu vou vir pra sombra mais escura da Vice eu juro que eu li que o nome era Coronavírus mas é Crowbar que absurdo e daí eu vou vir aqui no canto externo com mais cuidado porque estamos saindo do olho genial esse vídeo é uma homenagem a Pietro Maciel eu amei esse dourado no fim muito feliz por ter feito essa decisão daí vocês lembram aquela primeira sombra lá do começo a mate eu vou pegar com a ponta do pincel fofinho pra esfumar as sombras aqui de baixo no canto externo primeiro e daí depois no canto interno também daí agora eu vou pegar esse marrom mate aqui com um pincel chatinho pra fazer bem rente aos cílios aqui um delineado não chega a ser um delineado mas uma parte mais escura e vou fazer em cima também vou passar um lápis clarinho na linha d'água ele não é branco ele é tipo um rosado daí agora eu vou com o pincel lápis passar um pouquinho daquele dourado aqui na linha de baixo também mais pro meio agora antes de terminar o olho eu vou só limpar as mãos um pouquinho com um anço umedecido biodegradável plant based que absurdo a gente vive um delírio consumista um delírio capitalista limpar a mão aqui e daí eu vou dar uma limpada aqui também mas vai ser com produto mesmo não vou passar pano não vamos passar pano então vou passar aqui me permitindo ir mais forte porque ali no começo do vídeo eu tava tão atrapalhada que eu tinha esquecido de colocar microfone que eu só fiz tudo errado a partir do corretivo daí eu vou vir aqui com o pincelzinho da Real Techniques eu vou colocar bem pouquinho de pó translúcido aqui assim e agora nós vamos voltar porque vai ter mais brilho eu vou colocar água termal no rosto e daí agora a gente vai pegar pigmento que faz uma sujeira incrível mas tem um brilho muito bonito pigmento paleta vamos tentar e agora eu vou pegar um pincel língua de gato encher de pigmento e eu vou aqui no canto interno daí eu vou tirar um pouco do excesso aqui na paleta e vou puxar aqui e eu não vi mais esse pigmento pra vender até se vocês tiverem dicas de pigmentos eu tava olhando uns porque é algo que é meio chato assim de começar a usar mas é muito bonito nossa vou passar um pouquinho aqui embaixo também colocando mais na pontinha do pincel vou voltar pra sombra covid que aqui eu percebi que dá pra dar uma escurecida e vou dar uma esfumada aqui na verdade porque eu desenhei um pouco mais redondinho e de sombras era isso gente ficou bem bonita na verdade e assim nessa maquiagem nossa amiga Dula Piper está usando cílios postiços e delineado também eu acho que cílios postiços eu não vou colocar já não sou muito adepta muito menos quando é só pra eu ficar em casinha na minha casuxa mas o delineado eu tô pensando eu acho que eu vou fazer e daí de delineador eu vou usar o BT Ink com um pincelzinho chanfrado mas não vai ser gatinho vai ser um delineado rente aos cílios só pra escurecer na verdade eu acho que foi pra facilitar a aplicação dos cílios postiços mas enfim então ficou um delineado preto só pra deixar a linha dos cílios mais intensas fazer a mesma coisa do outro lado e gente que absurdo eu fiquei tão motivada terminando de fazer o delineador que talvez eu vá até botar cílios postiços vamos ver onde vamos parar hoje mas antes disso eu vou passar o rímel de qualquer maneira fazer a mesma combinação dos últimos dias tubinho da quem disse e o da BT sempre curvando meus cílios antes eu posso levar tipo dois itens de maquiagem se eu for levar rímel eu vou levar o Curvex humm ai que lindo que ficou obsessed eu estou obcecada também com falar obcecada talvez quem convive mais comigo via digital porque no momento não convivo com ninguém talvez vocês já tenham percebido mas eu estou obcecada gente então assim aconteceu coloquei cílios postiços gostaram? eu que fiz e daí os olhos estão feitos ai eu estou chocada gente ai que delícia que desperdício estar em casa mas vamos lá vamos pro rosto então porque se lembrem que a gente só estava fazendo maquiagem dos olhos sem todo o resto da cara ainda e eu estou pensando eu vou dar uma espreisada de novo e estou pensando em talvez vir com um pouquinho de base de novo eu vou colocar aqui na parte de trás da mão mesmo porque daí eu vou pegar com a esponjinha da mão e daí eu vou aplicar um pouquinho só pra dar um pouquinho mais como a gente se permitiu aqui em cima né e agora eu vou pegar o speed dial aquecer ele na parte de trás da mão e daí eu vou pegar esse pincel chatinho e dar leve batidinhas aqui no rosto e daí eu vou vir pra essa paleta de blushes da Elf que eu uso direto aqui eu vou pegar esse blush aqui tirar um pouco o excesso e eu vou vir um pouquinho mais pras maçãs do rosto e daí agora com esse mais clarinho eu vou subir um pouquinho mais e vou pegar também um pouquinho do queixo e do nariz mas não muito e também aqui nas têmporas porque não eu acho que eu vou pegar um pouquinho de iluminador pra me permitir eu vou pegar esse aqui dessa paleta linda da MAC e vou colocar aqui bem no centro e na pontinha do nariz dos lábios e eu vou pegar um pouquinho do orgasm da Nars porque eu sou bem cadelinha mesmo e agora nós vamos então pra boca que é a única coisa que falta eu sei que eu falo que eu só uso nude que eu tenho que variar mas em minha defesa ela está usando nude também mas é um pouquinho mais rosado eu vou começar o contorno com esse lápis aqui da Kiko eu vou testar com Honey Love acho que ficou muito claro pra minha pele agora fica muito simples não gostei e minha gente eu vou usar o Shinga Spice que é o mais parecido eu acho que eu tenho eu vou dar uma leve escurecida nos cantos com esse da frente e então tá gente vou colocar os acessórios e já volto então agora estamos de volta com os acessórios na verdade os acessórios foram só esse par de brincos aqui que eu vou linkar também porque enfim amo eles eu acho que a última vez que eu usei eles foi na minha colação que absurdo meu Deus do céu e a gente já vai entrar em 2022 mas enfim eu gostei muito dessa maquiagem vou usar horrores ali na minha sala de estar vai ser muito divertido mas e fiquei muito feliz com a qualidade das sombras da paleta da Oceane tô bastante curiosa pra usar as outras porque enfim tem várias cores não usei tantas mas gostei muito das que eu usei vou deixar o link também tem pra vender em vários lugares mas eu comprei a minha na Renner se não me engano foi o lugar que tava com o melhor preço e eu uso a extensão do Melis também que daí dá cashback vou colocar tudo aqui embaixo na caixinha de descrições e eu compartilho essas coisas também pelo meu Instagram então se não me segue lá arroba jatas do barã posto maquiagens roupas e coisas da minha vida pessoal pra quem interessar e por hoje era isso gente eu espero que vocês tenham gostado se divertido eu me diverti de novo me diverti bastante hoje e não se esqueçam de se inscreverem no canal se vocês já não estão inscritos pra fazer isso é só clicar no botão aqui embaixo e de deixar o joinha no vídeo que isso me ajuda bastante e eu vejo vocês na próxima tchau tchau tchau